Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão, não posso te obrigar a ficar Falei bem, falei mal, 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 falei mal Tu tá ligado na faca dela, tu tá ligado na faca dela, falei mal, falei mal Falei bem, falei mal, 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 falei mal Tudo a mal e mal e tudo vai para a readers Nova York no Bale Bomb Todo o bale com A flatboy não vai com Que vão ficar vindo e a ficar um albom A mais 200, tanto mais ainda a vida que deseja Como eu não quero dizer Por que eu não quero dizer Que a gente se chama A dos copos, a mal de saides Seja ou não, não pode ver Você não pode ver Se você não pode ver Não pode ver Mas a boca я lir Tchau, tchau Tchau, tchau